Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamento de fundos e a não ter outra vista que não seja as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostumam a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A gente se acostuma a ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a poluição, as bactérias da água potável, a contaminação da água do mar, a lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir o passarinho, a não ter galo de madrugada, a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai se afastando. Uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. A gente se acostuma para poupar a vida que aos poucos se gasta e que gasta de tanto acostumar, se perde de si mesma. A gente se acostuma. A gente se acostuma. Obrigado.